Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma luz negra caseira usando o seu celular E para isso nós vamos precisar de Uma caneta azul permanente, essas de escrever em CD Fita adesiva e um celular Vamos pegar um pedacinho de fita adesiva e vamos colar em cima dessa luz do celular Vamos pintar com a caneta azul permanente Essa fita adesiva que a gente colocou em cima da luz Somente em cima da luz que você vai pintar com a caneta azul permanente Vamos repetir esse processo por 7 vezes E a nossa luz negra caseira está pronta Espero muito pessoal que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau